Voltei, inimigo embaixo, hein? Olha ali! Ah, era? Raio de 50 metros ali, o que acontece? Não sei o que é, o que causa aqui dentro da rua. Naquela construção, né? 50 e 50, né? Onde é que vai? Vai pegar as caixas de armas? É. Caralho, o negócio que a gente botou um negócio de arma aqui. Vai pousar no campo? Positivo. Olha o fio! Olha o fio, porra! Bem no caminho. Olha, dois inimigos à esquerda aí, ó. Olha, eu caí! Caiu, não. De meio metro. Tô bem, tô bem. Olha os dois lá. Cuidado com o radical da MP, vai ferir a cabeça. Montados? O precoce já tinha tirado, já. Caiu com mau cheiro, gente. Tem dois. Mh. Tem mais. Ano! Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. 700 metros chegando 700 não 300 é taru né 500 agora ele vai segurar e vai descer 480 perdi perdi agora vai 370 boa agora ele cai olha morre morre estou dançando na oca é oscar voltou que viagem louca pega o piloto pega o piloto caraca morreu geral mano e 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 essa igreja que não dá pra subir na torre dela não né? Não Confundiram com o squad Todo mundo a rezar gato? Hã? Hã? Ah, pegada, pegada, pegada a rua lá, pegada a saída lá ó Ta vindo outro L em Fazer o que? Vai lá pra Vai pra aquela construção Aquela possivel construção lá da caixa Opa! Chegou! Aqui Larru! Ta indo pra rua da igreja, ta indo pra rua da igreja Aqui? Passou ali em baixo ou? Da frente corno Ta vindo aqui pra rua da igreja ó Ó a fumaceira Ta parado, ta parado, ta parado na rua da igreja aqui ó Ta vindo pra cá Larru Boa! Boa! Você é blindado? Pera E agora? Onde ta as caixas? Lá onde ta 50 lá, aqui ó Pode ser aqui ó Pode ser aqui ó Da onde? Bora lá Boa! 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 Abaixa a arma que vai com essa raba Da onde é? Boa! 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 Fanta ali, é mais à esquerda de vocês aí. Tem cachorro também. Tem, desolva. Me vira, já disparei. Tem que montar até ali, hein? Postiu. Tem que mexer aqui. Caiu. Tem que mexer aqui. Tem que mexer aqui. Vou tentar pegar esse cara na algema, hein? Duvido Vai levar um balaço na cara Ih Ih Tvóis, tá? Hum, é todo ou não? Tem caixa aí? Não Deixa eu ver outra caixa Tem duas caixas A caixa? Tá aqui a caixa Nossa, quase não riu Jogou? Tem aqui a caixa Tem explosivo aqui, vou pôr Eu acho que eu tenho também Ah, já tá aí dentro Beleza Bora Tá, vou detonar com o gatilho Vem pra cá, pô Correndo pro lado Cuidado Vai explodir mais Cuidado Deve explodir mais aí Cuidado E a Paiol E a Paiol? É precoce Não é Prontinho Bora Vai no corpo dos caras Vai no corpo dos caras lá? Vamos, vamos lá Pegar a promoção É porque os outros lá Tão Tão muito espalhados Quatro mil metros O de errado não tá certo Quanto vocês vão lá Eu já vou buscar no helicóptero Ok Caceta, aquele lá vai ser o mais difícil de todos É, pô De quatro mil Ali deve ter dois Da próxima vez a gente fosse aí Vamos armar o helicóptero, cara Vamos deixar o helicóptero cheio de munição nossa Pai que? Caceta só cai com o helicóptero? Caceta só cai com o helicóptero Caceta só cai com o helicóptero Caiu uma vez que eu vi isso Vamos olhar 50 anos de bons serviços prestados Já era Cara, caiu uma vez É isso aí Pra não ter ficado pra base de vida hoje Quem sabe onde caiu os corpos? É só ir pra fumaça Colômbando de fumaça aí Só falta chegar lá e ter tudo Spawnado Já Não, a linha é caçada Mas o helicóptero não caiu ali não Caiu pra cá Caiu pra... Caiu na direção do little bird Caiu perto do ponto de observação ali da base De uma base militar eu acho Marquei no mapa aí ó O Davi, o fanta ali perto de tu hein Vai pai Mano Tô me dando tiro aqui Eita preola Esse cara maluco Tem dois, tem dois, tem dois Vamos ver gente Um aqui E um aqui do outro lado Ai Tomei Tá... Tá na rua esquerda aí Odoni Eu só não vi de onde É, eu tô caído Pera, deixa eu só... Fim nocauteado Deve tá... Deve tá no... No meio dos arbustos aí De corno O cara arrancou meu braço direito Tanto tiro Tem uma direita aí também, Alarroa Vou espotar eles aqui na queda Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Escuta Tomei Tem um em paz Tem o daquilo dentro Tem o daquilo destruída Eu não vejo os corpos lá O atirador aqui Eu ja matei ele Não salva vidas, ó, é, tem, tem, tem blu de paraquedas aí, tem uma esquerda, direita, perdão Peguei, ah, tem mais, tem mais, nossa, que isso Será que esse cara não morreu, com a queda? Ah, morreram sim que eu vi Tem um do lado dele, o copo era agachado É, mas os que morreram eram, eram verde, não era vermelho não Então, você viu arrastando atrás de mim aqui, ó Olha o desgraçado de tá, cara, ah, vou te pegar aí Toma na testa, aí tem mais Tem esse paramédico avançando pela retaguarda aí Toma na testa, aí tem mais Olha que rápido, dá quando o íconezinho muda de lugar, cara Pô, coisa chata Ia achar os corpos? Os corpos? Ah, vocês não iam analisar... Não, não fomos lá não Estão passando lá embaixo, lá, passando lá embaixo, lá Positivo Caiu Os corpos estão lá ainda, gente Onde eu matei aquele cara lá Estão bem ali, ó Não vi essa marcação Ah, agora eu vi Ah, eles caíram lá embaixo É, caíram todos ali Ah, porque o helicóptero ficou um tempão de pé ainda É, ficou de pé Verdade Vamos lá pegar o Eurobord e tal Mas tem dois aqui Tô aguardando aqui pra gente ir Tô perto da queda, viu É, na direção da torre, ô Ô, Dani Esse helicóptero tá bem avaliado, hein Tá Vê se dá pra acertar aqui rapidinho Tem um fuzileiro lá, espalhado Não tá me dando a opção, não De... Hã? Tá me dando a opção de reparar ele, não Caiu, Alahô Boa Vamo embora Vai começar a chegar a gente aí Tem um fuzileiro mais afastado aí É, é o... Pirine? Ó, Dani Caiu Bora Vai revistar os corpos aqui ou não? É, é isso que eu ia falar Vai estudar os caras, não? Ah, sim, sim Ah, o Pirine tá afastado da gente É, é esse aí que eu busco ele Tá andando a gente aqui É, é isso aí Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Lourinho Caiu Olha, tem um inimigo aí também Cuidado aí Tá atrás da picaca É, ele atirando em você aí Já vazia de lá Ele vai pegar perinho Já revistou? Esse último que você marcou eu peguei lá Pegou Caralho, tem aqui Cadê, cadê, cadê? Olha, tem mais infantaria se movimentando lá Positivo Já revistou esses corpos aí? Eu não revistei não Quem tá me escrevendo é o Dona Bom, lá no outro ponto lá já tem informação suficiente já Já tá batendo 50 metros ali, ó Beleza Vamos resgatar aquele refém então Tirar pra base e se rearma Cadê o El? Tá aqui em cima comigo Ah, tá Vamos subir aí Vamos voltar Descara e arranca tua cabeça Base Ué, cadê o Davi? Saiu Saiu Ah Vai pra base? Bora, bora, tô atirando, tô atirando, tô atirando Base ou resgatar? Vou resgatar lá o... o refém Ai, papai Rapaz, tava chegando de bicho de novo lá Ah Vou deixar na negativa da montanha ali atrás Ok A 75 aí Tem a construção bem aqui, ó Quer ficar ali? Não, não sei se é viável pra tu também Pela velocidade que você tá Tem fantaria, vaza, 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 vaza Tá cheio, tá cheio, tá cheio aqui, ó Até aqui tem fantaria, ó Ai, caramba Põe atrás do... daquele morrinho a gente tá passando Aqui dá Aqui até agora... aqui eu não vi ninguém, não Boa Rapaz, tá cheio lá, hein Tá Tem até um veículo lá já Tem, tem veículo Tem alguma coisa no helicóptero não, né? Pra lançar? Eu acho que não Vamos aí Eu tô com um só na munição O Davi tem um aí também, o Taita O Davi, o único veículo que eu tô vendo é aqui, ó Depois do refém Eu não sei se tá com... se é com... Acho que é sem engane, né? Aquele ali Não tem visual ainda não Boa, boa O único que eu vi Tem contato Não tem visual ainda não Vamos por trás dessas pedras aqui, ó O que vocês acham? Boa É, pode ser Ali que eu queria pousar Té bom Boa Acho que a gente vai sair em cima deles ali, por trás desse morro aí. Tchau, tchau. Demora pra encher o negócio da fadiga, né? Paulo, tenta achar esse negócio pra tirar essa fadiga. Aham. Eu tô seguindo a dica do PN e andando com a arma abaixada. É o único jeito. Eu paro de encher duas barrinhas e vou com a arma abaixada. Ele vai mais ou menos rápido e demora um pouquinho mais pra cansar. É o mesmo jeito. Me dá com essas construções aí, a janela. Nenhum contato. Não tá direito aqui, eu acho. Opa, contato. Nessa casa aqui, tá vindo uma van. Azul, tá cheio de cara dentro. Olha lá. Sim. Não, só tem um civil pilotando. É, mas o refém pode dar naquela casa ali, né? É, naquele barraquinho ali. Ó, nessa casa aqui tem nego, ó. Tira, tira, tira. Tão dano já, ó. E de longe. Tá, tá de longe. Davi, caiu. Opa. Ai, pergou em mim. Caramba, cadê esse cara? Acho que é daquela construção que tá... Achei. Ali, ó. Caiu. Cacete. Cacete. Ó, duas construções. Aqui e lá. Sacrificio pra colocar uma morfina. Tem um aqui, ó. Deve ter que ser o refém. Tem, ó. Jogar a smoke lá. É um sniper. Tem um spot aqui pra mim ainda, cara. Veículo civil. Foi, caiu. Achei. O refém? Preloading. Não, é o inimigo. Tava com arma. O refém deve estar na casinha. Ela não tá marcando lá o... Ô, Questor, você que tá aqui? Davi. Cuidam aí, gente. Vai limpar aqui eu e o Davi. Ok. Opa, jogaram a fumaça aqui, hein? Ah, é inacreditável. Refeita aí? Não. É um inimigo. Eu acho... Eu acho que ele morreu depois de mim, mas... Fala aí, João. E aí, mano, aí. Beleza? Massacrado. Beleza, João? Pegou o cara dentro da casela? Peguei. Caiu. Oro... 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 É uma sobrevoada aí pra explotar os últimos vagabundos. Que isso? Mataram aí, né? Liberte o ferro, Fein. Ferro, hein? Ferro, Fein. Vou fazer uma janta aí. Com sorte, eu volto. Sorte? É, isso não é. Você volta semana que vem. Aí, essa mina aí não é o refém, não? É. É ele? Ah, não. Tem um cara em cima dela ali. É o refém. Tem que desarmar a mina. Alguém tem um negócio de desarme aí? Não, cadê o refém, cara? Tem um cara em cima da mina? Tem um cara em cima da mina. É o refém. Que o dono desarmou? Não. Ah, tá. Não, já tem alguém com o refém aqui já. Davi pegou. Davi pegou. Tá de camisa azul, né? O Davi, o Davi pegou. Pode ir agora? Pode, pode ir sim. Desce aí. Deixa eu pegar a minha frente. Vai lá, eu vou chegar aí. Vou chamar ele. Alô. Valeu, Dani. Valeu. Volta... Volta alguém desmarcar aí. Ah, o dono já foi, né? Saiu, saiu. Vamos embora. Ué, calma aí. Cadê o... Ah, o Davi saiu também. Não, o Davi saiu. Ele vai pra base lá. A gente finaliza aqui. E aí, o Davi saiu também. Cancelou já tá velho? Hoje vai ter pizza. Hoje tem pizza. Quem dera? Quem dera? Se tivesse isso, a chinela cantava aqui. Faz um miojinho aí, tá bom. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar também. O dário está indo até hoje, porque eles não estão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que cidade é essa aqui? Boa pergunta, cara. Zaros? Ah, Zaros. Nunca tinha visto ela desse ângulo assim não. E aí 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 Isso aí, beleza. Valeu. Finalizar a gravação por aqui então. Valeu.